É São Paulo, contra Tageres. E foi com emoção de cavadinho ele faz. Teve tranquilidade pra arriscar e foi feliz na cobrança. Fechou o olho, tocou pro meio do gol. Ele percebeu. Pro gol! Bateu e converteu. E é gol! Ele garante. É gol! Converteu dele sem medo. Gol! Convicto com razão e fé ele bate e faz. Bateu pro gol! Ele acerta o pênalti. É gol! Bola pro fundo do gol. E é gol! Com categoria na cavadinha! Salve o goleiro!